Aqui é o campo de multiplicação de sementes. Fizemos uma formação de implantação do sistema de irrigação, teve a presença também da Escola Agrícola Estadual de Sertânia, curso de agropecuária com ênfase de irrigação e drenagem. Então, esse campo aqui, ele vai servir como referência dentro do território para a produção de sementes, sementes de algodão, de gigilim, de plantas de adubação verde, de outros cultivos e também vai servir também como uma unidade referencial de intercâmbios, tanto do território e também de outros territórios. Então, essa ação acontece no âmbito do projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos, coordenado pela Diaconia, aqui no território do Sertão do Pajéu. Eu sou Joana D'Arc, sou a presidente da ASAP, Associação Agroecológica do Pajéu. Estou aqui na minha área com a implantação do sistema de irrigação, com a garantia de produção e, após o sistema, a gente tem a certeza que vamos ter produção. É um sonho realizado para mim, porque eu sonhava, mas não tinha condições, mas hoje eu vejo esse sonho sendo realizado. Além disso, com a possibilidade do plantio em épocas que não sejam de chuva, facilita também a multiplicação da semente de milho crioulo. Plantar aqui no campo de multiplicação de sementes, no momento que não tenham outros plantios ao redor, isso diminui a possibilidade de contaminação do milho por transgênero. E é importante esse campo de multiplicação de sementes, no sentido que os agricultores que fazem parte dos opates possam ter sementes de qualidade, um ser orgânico para produzir e, consequentemente, comercializar. Além das sementes adubadeiras que vão estar utilizando no sentido de recuperar seu solo, no sentido de melhorar a produtividade de seus avançados. Música 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 Música